mas não traz o cara de volta então pra mim é uma honra estar comandando hoje e ter 100% de aproveitamento porque as ocorrências vão fluindo mas se um se machucar já não já não vale a pena então assim o curso de operações especiais ele faz isso o trabalho hoje com boa parte dos oficiais lá no batalhão, eles façam pelo mesmo curso que a gente a gente trabalha junto e a liderança não é só na parte gestora na administração dos oficiais, a liderança é ali, na escala porque o cabo que está ali ele também é um líder teve um do meu turno 06 eu não sei bem exemplificar o que ele falou sobre isso, mas ele falou assim cabo de liderança é um negócio desse a primeira dentro do militarismo o primeiro cara que é líder é o cabo é o cabo então se você tem um cabo cara que cumpre a missão quando chegar no sargento vai estar bom a tua equipe quando chegar no outro sargento mais antigo ali ele é o teu ele é teu a referência ele é teu ponto de partida se aquele cara ali está sendo um excelente líder você está vendo que tem resultado então eu vejo que lá no BOP cara do mais moderno até o mais antigo a questão da liderança ela é bem exacerbada ela é bem pontuada né e os caras são excepcionais tipo assim porque hoje eles estão vendo né eu acho que o próprio perfil do cara que consegue sobreviver a um coesp sobreviver assim terminar já é um perfil de líder já é um perfil de líder porque é liderança o cara é formado para liderança eu saí caveira era soldado pô né eu era soldado em 2010 então eu assumi eu assumi essa responsabilidade então eu sempre falo o seguinte cara eu sou a palavra eu sou autocomandado eu sempre falei no batalhão meu irmão eu sou autocomandado eu sou imandável na verdade por que imandável aí alguns pensavam assim pô arrogante pra caramba pô não é que eu sou imandável porque eu sou insubordinado é porque eu sei fazer eu faço antes de ser mandado eu faço tudo que tem que ser feito antes de ser mandado se eu tiver que varrer um chão eu não vou esperar o cara me mandar pô porque ali eu estou produzindo ali o cara que está do meu lado abaixo de mim ele está vendo e o cara que está acima de mim ele também está vendo então o cara que está acima de mim ele vai me mandar fazer não vai porque eu já fiz então não é pela insorbidinação é pelo fato de eu ser um cara proativo cara e parece que isso é uma lei universal porque tem um sargento aqui do BOP que é Antônio cara o cara era padrão ele saia aqui de um bairro perto ele ia trabalhar no BOP correndo é uma distância grande ele ia pro trabalho correndo aqui quem dá pra fazer isso e o sargento Manassas veio aqui e citou ele ele infelizmente faleceu pra covid mas ele disse a referência dele no BOP ele disse assim aluno me corrija me repreenda olhe meu cotorno olhe minha farda olhe meu cabelo olhe minha postura me repreenda aluno se você não conseguir nada pra me repreender meu superior não vai me repreender acabou 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 é liderança quando eu vejo liderança eu vejo Jesus né tem como repreender Jesus um homem que então tipo assim o cara quando ele olha pra ele tem uma referência tenta andar certo tenta fazer tudo certo ele tenta caminhar pro lado certo o cara não vai ter como ser repreendido não vai não vai não vai ficar preso eu falo sempre o seguinte né se a gente fizer eu falo sempre eu falo isso hoje em dia e tá lá minha patrulha que não deixa mentir se a gente fizer o certo a gente volta pra casa vivo a gente não fica preso não responde inquérito e fica com a saúde em dia porque tipo assim cara se tu fizer o certo tudo vai lógico tem uns acidentes de percurso mas numa forma geral fazer o certo é o básico pra dar tudo certo é o básico então assim cara eu no BOP hoje as experiências que eu tenho que eu tive e eu sim sou um pouco reticente pra falar de experiências né porque a gente eu não sei se você pode falar mas Radamés que é policial daqui Radamés acho que contou uma experiência que ele ele é especialista em pegar tático pô esse cara aí cara meu parceiro tu tem tanto é devendo ele cara é isso aí isso aí e ele tu conhece ele cara cara lógico ele é daqui do show caraca eu tô devendo eu até esqueci meu irmão de falar com o cara eu tive com ele no Joinville e ele me ligou hoje de manhã tava aqui pertinho caraca hoje de manhã pô meu amigo desculpa Radamés putz aí ele ele falando que ele foi usar uma ocorrência do BOP acho que é do Cabo Jesus do Jesus é e e algumas pessoas repreenderam ele aí o senhor chegou falou não pô tem que usar isso aí mesmo pode falar a ocorrência tava comigo eu tava lá caraca cara foi verdade isso foi isso foi lá em Joinville né foi em Joinville então ele me lembrou você me lembrou isso aí e agora eu acho que a gente pode falar sobre isso o o Malteis né é da equipe Charlie esse cara tava fazendo uma operação na Vila Cruzeiro que uns dois três meses a gente fez uma ocorrência lá fizemos uma excelente ocorrência esses caras foram pra lá pra Vila Cruzeiro pô meu irmão eu não sei que cargas d'água eu acho que os caras é a vagabundade tá muito pesada naquele lugar e aí teve infelizmente o Malteis tomou um tiro na cabeça um tiro na cabeça que perfurou o crânio dele tiro na perna que eu acho que até diminuiu cortou arrebentou um pouquinho do osso dele da ossatura dele ele ficou com a perna mais curta se não me engano e um outro tiro lá que eu não lembro quem salvou a vida desse cara foi um cara de APH tático que foi o Jesus eu não tava participando dessa ocorrência eu não tava lá porque era a Charlie eu sou da Alfa mas aí encontrei o Radamés lá o Radamés falou que fez contato com os camaradas aí perguntando os caras falaram você tá maluco vai falar do BOP que não sei o que lá pô tu não tem autoridade pra isso pra falar das coisas que aconteciam no BOP tu não participou do BOP tu não tava lá aí ele foi pô ficou chateado né cara aí eu e esse cara fomos lá prestar esse evento lá em Joinville aí ele foi parou lá no nosso stand aí falou começamos a conversar eu falei pô eu também sou tenho APH tático fiz pela Polícia Federal né mas é sempre conhecimento a gente começou a conversar sobre o assunto aí ele chegou pra mim e chamou pô cara queria te fazer um pedido eu falei pô fala ele cara eu vou apresentar num stand lá e eu tava muito interessado em falar de uma ocorrência que eu ouvi falar na televisão não sei se foi na televisão sobre o Cabo Maltês e eu queria contar essa essa ocorrência só que pô eu tô sem jeito de falar do BOP que foi assim meu irmão tu vai falar o que? ele cara não vou falar de como vocês são operacionais e como o APH tático salva vidas eu falei é só isso? pô cara tu vai falar então pô tu pode falar quer saber? aí eu peguei fiz os contatos com os caras que estavam lá no dia falei irmão toma liga pra esse cara aqui tu não vai denegrir a imagem do batalhão tu vai enaltecer a igreja do batalhão meu irmão se fosse se eu tivesse aqui falando alguma coisa pra denegrir a imagem do batalhão eu não tava aqui e se eu ver alguém falando mal do meu batalhão dependendo do que seja eu vou rechaçar se for algo que eu vejo que não tenha valor fala o que quer ouve quem quiser mas aí ele foi e falou lá e a palestra que ele deu foi uma palestra maravilhosa gente pra caramba ouvindo a palestra dele ele ligou direto pro Jesus que tava participando como o cara que fez o socorro e ali ele foi e explanou tudo que Jesus deu detalhe pra ele de como aconteceu e ali ele explanou e cara vou te falar quem não tá contra mim tá junto comigo né exatamente entre aspas tá junto comigo não tá contra mim tá junto comigo se tiver que falar que fale bem então pô cara eu tenho que agradecer a ele entendeu e falo mais no dia que ele aparecer lá no BOPE no dia que ele quiser você também eu acho que o meu comandante tem tem abertura dá a gente abertura pra isso se vocês quiserem conhecer o BOPE cara irmão as portas abertas assunto tem de guerra milhões assunto de de APH tática milhões né irmão a gente que é policial fala a mesma linguagem pô tem inclusive os policiais aí que tão participando agora desse desse podcast que conhece quiserem conhecer o BOPE também estiverem passando pelo Rio né fazem contato lá porque a gente tá o BOPE tá de portas abertas o BOPE é uma unidade que em 2007 antes de 2007 do filme era uma era fechado hoje o BOPE entende o seguinte meu irmão a aliança o BOPE hoje a gente entende que ele precisa fazer a aliança porque todo nível de conhecimento que a gente tem hoje ele é oriundo de que? de experiências mas as vezes você tem experiências que a gente não teve ainda pode ser igual vocês aqui vocês aqui tem uma tranquilidade né tu falou que o tráfico aqui ainda é mas meu irmão você tem dúvida que se vocês não tiverem algum mecanismo pra parar isso aqui também vai virar um Rio de Janeiro Rio de Janeiro não foi do Rio de Janeiro do jeito que é não e quando eu entrei aqui era difícil a gente pegar um fuzil depois a gente começou a aparecer fuzil começou a aparecer fuzil vocês vão ter que vocês vão ter que em breve fazer o que? forjar camaradas que tem experiência ou que que vejam o mundo que a gente vive lá pra vocês poderem meu irmão também sustentar fogo aqui porque é melhor igual o 26 fala é melhor você aprender com a experiência dos outros de que esperar topar a experiência e você ter que fazer uma força gigantesca pra poder acabar aniquilar com aquele problema que você tava vendo que ia acontecer mas não deu muito caso e depois o troço virou uma avalanche né